Choveu forte em Arcos e a rua Tenente Florencio Nunes mais uma vez alagou. A água invadiu a casa do Carlito e também de outros vizinhos. Mais um ano as casas enchendo d'água, né, senhor Raimundo? Vou largar no borde? Dentro de casa, tudo molhado. Cozinha, sala e o banheiro. Todo ano acontece isso, aí não dá, pô. Não dá. Até a lista da rua veio, ó. Neste vídeo, o Carlito registra água saindo por vários buracos feitos no muro de uma transportadora que fica na mesma rua. Tem mais buracos pra cima aqui, ó. Vou filmar não porque senão vai molhar meu celular, ó. Aí, ó. Lá na frente tem outro, ó. Lá faz cheio de uns 18 buracos ou mais, ó. Segundo o morador, o problema se arrasta há décadas. Há mais de 40 anos, né, nós estamos desleixados aqui, quando diz, ninguém toma providência do que acontece aqui. Todo final de ano, na época das águas, das chuvas fortes, as águas invadem nossas casas, né. Então, quando diz, a gente vai na prefeitura, nenhuma solução foi tomada até hoje. Entra prefeito, sai prefeito. Além de problemas na captação de água pluvial, os moradores reclamam da falta de capina no local. Já procuramos na prefeitura, falam que vai resolver, mas é assim, ó. Terminou a chuva, passou o tempo de chuva, eles falam, quando diz, nem lembra de nós mais, né. Aí vem outro ano, mais chuva, nós vai lá, reclama, reclama. Defesa Civil vem, olha, olha, né. Bom, ontem mesmo, o rapaz da Defesa Civil falou comigo. Ah, não, tem arquivo seu lá, Carlito, de 2018. Então, aí já mostra o descaso que eles vêm fazer com nós moradores aqui da Tenei Florença. Bom, ontem mesmo.